Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minha nação querida, saindo aqui da Avenida Biasforte, o outro está descendo aqui agora ao ligar a Rua 7 de setembro, tinha que ir lá no Ipanema, nem vai dar para ir não, porque eu vim aqui na Raize, na Raize para ver o negócio de uma bolsa, colocar o meu avião em um helicóptero, aí não deu, entendeu? Aí eu fiquei pequeno, né? Eu vou ter que dar uma pedi para ele fazer para mim. Aí eu ia lá na Rua 15, lá no Ipanema. Eu ia lá no Ipanema que eu ia, né? Porque eu estou fazendo asculpa, por isso que eu estou rateando aqui. Aí eu ia lá no Ipanema para ver com o rapaz, porque eu vou agora contratar agora o borracheiro, né? que eu vou fazer, que eu vou colocar para mim o zero furo na moto, aí eu ia lá marcar o dia para ele, zero furo deve estar chegando amanhã ou depois, eu vou até fazer um unboxing, mostrando o zero furo, e já mostrando para vocês, ver se é bom, já vou estar falando. E agora eu vou lá na Raize, Raize vocês conhecem, já eu sempre vou lá. Trânsito aqui está meio congestionado aqui, pessoal, é porque, conforme vocês sabem, é o legado marcial, ela está interditada, né? Porque o prefeito de Balacen está fazendo um trabalho maravilhoso, está asfaltando na tudo, coisas jamais vistas em Barbacena. Ah, vamos embora. O meu sinal fecha. Acho que eu vou subir aqui, isso. Na Raize eu vou subir aqui, isso mesmo. Vou atravessar aqui a Avenida Bias Forte. Vou subir essa rua aqui, ó. O Humberto Borato. A mulher, como é que fuma? Por isso, credo. A mulher é velha e fumando. A gente vai atravessar essa rua aqui, vai para o centro, né? A gente vai atravessar essa rua aqui, vai para o centro, né? Mas pega aqui, se não, aberto, se não, né? Eu acho que não. Vou tentar. Fechou. Vamos dar. Amarelo eu não passo aí. Basta comigo. Sabe por que que eu passo no amarelo? Eu não passo no amarelo, que às vezes eu abro também lá. E bate, pronto. É quem está errado. É quem me machucou. Eu não passo no amarelo, que às vezes eu abro também. O dia passado eu vou dar a volta lá embaixo, que não tem sinal, mas por aqui vai ser melhor. Vamos ver direto. Está ventando o vento frio. Vira aqui embaixo no contorno. Isso, cobra criada. Aí bate, vai lá para o regional, está ferrado. Vai ficar igual os outros que estão lá esperando o pino para colocar nas pernas. Que tristeza. Aqui é a igreja de São Sebastião. O pessoal faz gracinha. Agora eu vi um vídeo, pessoal. O cara colocou, colocou para a direita no carro, esbarrou no carro, a moto ficou atravessada. Já pensou? Faz gracinha. Faz gracinha, ó. Leva fé. Bom mesmo é ser paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Agora, estou errado ou estou certo? Estou errado ou estou certo? Obrigado. Esse espaço aqui, pessoal. Quando chove, não passa de jeito nenhum. Obrigado Acho que ali embaixo Está arrumado Dá para passar Esse cobre aqui Quando enche Enche tudo aqui Tem que trocar esse retrovisor Esse retrovisor que está a fogo Vamos passar na ponte nova Se não fosse o prefeito de Balacena Não estaria a ponte de trabalho Olha só que trabalho bacana De vez que quando dão uns acidentes aqui pessoal Os motoristas aqui É tudo complicado Mas de vez que quando eles batem aqui Fazer esse vídeo, fazer outro vídeo Pessoal, sabe o que eu estou fazendo agora? Eu peguei um macete Eu deixo os vídeos Tudo em... Como é que fala? Eu esqueci como é que fala o negócio Eu sei que eu deixo lá no ativo eles Aí o que que acontece? Eles não sobem para a internet Mesmo se tiver Aí depois eu olho Se tiver com a... Direito autoral nas músicas, né? Aí eu já... Eu já... Dá para me arrumar ele Entendeu? Aí eu tenho um monte de vídeo meu assim Aí eu... Aí ficou mais fácil para mim Estar guardando os vídeos Muito bom, né? Então eu estou chegando na Raiz Que agora você já sabe onde é Um abraço aqui para o pessoal da Raiz Para todo mundo aqui Um abraço aí Valeu Tamo junto Fique com Deus Até o próximo vídeo De volta para casa Onde eu vou estar indo São Pedro Comprar Pão Comprar Pão Valeu Um abraço Fique com Deus Fui Fique com Deus